DJ J.V. do SG, pô, ae, é ele que comando o ponteiro, tá ligado? Vem pra rua da água pra sarrar na glock, ou sarrar na tropa que tá de 40 Quer dar pra todos, da boca, será que você aguenta? Na rua da água, ela é foguenta, se você for da boca contigo ela trepa Na rua da água, ela é foguenta, se você for da boca contigo ela trepa Na rua da água, ela é foguenta, se você for da boca contigo ela trepa Ela trepa, ela trepa, ela trepa, se tu porta glock no baile ela trepa Ela trepa, ela trepa, ela trepa, se tu porta glock no baile ela trepa Quer dar pra todos, da boca, será que você aguenta? Ela trepa, ela trepa, ela trepa, se tu porta glock no baile ela trepa Ela trepa, ela trepa, ela trepa, se tu porta glock no baile ela trepa Trepa, 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 trepa Quer dar pra todos, da boca, será que você aguenta? Na rua da água, ela é foguenta, se você for da boca contigo ela trepa Na rua da água, ela é foguenta, se você for da boca contigo ela trepa Na rua da Ragora Evergrande, se você for da boca contigo ela trepa Ela trepa, ela trepa, ela trepa, se tu pôr da glock no baile ela trepa Dá certo se vai novinha Tá certinha mole Tu tá no baile do serrão, tu tá no baile da igrejinha Dá certo se vai novinha Dá certo se vai novinha Tu tá no baile da igrejinha Dá certo se vai novinha Tu tá no baile do serrão Vem passear vem Vem passear vem Vem passear vem Vem passear atrás de vara Vem passear vem Vem passear vem Vem passear vem Elas fode cu de raça Na rua da Ragora Evergrande, se você for da boca contigo ela trepa Ela trepa, ela trepa, ela trepa, se tu pôr da glock no baile ela trepa Aquele pique de putaria acima da média, tá ligado? Aí JV, é a tropa da Dalama Edvaldo Rei, caralho Vem passear, vem Vem passear, vem Vem passear, vem Vem passear, vem